E aí rapaziada do canal, boa tarde pra todo mundo nesse sabadão 15 de janeiro de 2022 E Renatão aí na parte da tarde, 4h45 da tarde, eu cheguei no serviço agora Vou tá soltando essa bombada aí pra ver quem é que vai dar um golzinho Depois de um temporal que tá o pisar cedo aqui ó Salve, salve pra todo mundo do canal Alcançamos aí o que eu tinha falado com a turminha aí Muito obrigado pela turma nova inscrita no canal aí ó Salve, salve pra essa turma nova do canal Chegamos a 100 inscritos Vamos soltar essa bombada pra ver quem é que vai dar uma recuada Agora, vamos lá, impossível Segue o vídeo aí com fundo de luz Que vou pôr essa bombada pra fora agora Tchau 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 vamos ver o bandinho de voada ai, vamos ver esse bandinho ta no céu ai vamos acompanhar, vamos acompanhar olha o bandinho, olha o bandinho vamos acompanhar a pombada, vamos acompanhar a pombada Renatão Sabadão 15 do janeiro ai, vamos acompanhar o bandinho pega o vídeo cantando de novo pombadinho de sabadão a tarde vai na pombada, vai na pombada pega o vídeo com fundo de novo patrocinador dessa pombada, o Eberton Neves dos Estados Unidos olha ai o Eber, ta uma pombada agora na tarde sabe, depois daquele temporal que caiu hoje ai, ta pombada só reboando ai vai na pombada vai na pombada vai na pombada 登em os navais o Eberton Neves dos Estados Unidos o Eberton Neves dos Estados Unidos e no Co мы o Eberton Neves doEO UAEU É Renatão, é Renatão aí, 15 de janeiro De 2022 No sábado à tarde Caiu uma chuva pesada Aqui em Cagedo hoje Agora o tempo consertou Pus a pombada pra voar Vai lá pombada A pombada chegando A pombada chegando Vai lá pombada É Renatão, é Renatão, é Renatão aí Mostrando a pombada no sábado Estão vendo a manada Olha lá pombada Olha aí o Everton A pombada cruzando Chega o vídeo Chega o vídeo Confundo de novo Que nessa tarzinha de sábado Vai lá pombada É Renatão Sabadão, 15 de janeiro de 2022 Estamos mostrando agora A revoada dos pombas Agora é na tardinha Vai lá pombada Vai lá pombada Tá chegando Tá chegando Tá chegando a pombada Tá chegando Vai lá pombada A pombada Tá chegando a pombada Tá chegando a pombada Vai lá pombada Vai lá pombada Vai lá pombada Vai lá pombada No sabadão Sabadão, 15 de janeiro Tá chegando a pombada Aí de outro ângulo Aqui em casa Agora no meu terreiro Aqui filmando a pombada Tá chegando a pombada Tá chegando a pombada Vai lá pombada Estão chegando a pombada Estão chegando a pombada Acabou de mostrar Os pombos revoando Agora na tardinha É para não deixar Faltar conteúdo Para a galera do canal Salve, salve turma Vira aí né Vira aí né pessoal Então é isso aí Mostrei a revoadinha Dos pombos aí Estão revoando ainda Baixinha em cima de casa Mas nesse sábado Da tarde agora Já estão se abaixando Tá ok? Então um abraço Para todo mundo Se Deus quiser Amanhã cedo Tem revoada de manhã Se o céu vai ser bonito Cedão vai estar soltando O bando em tira Para estar revoando Tá ok galera? Um abraço Para todo mundo Uma boa tarde Sabadão E até amanhã Para o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!